Chegando com novidades para aposentados e pensionistas do INSS, as últimas notícias para aposentados e pensionistas do INSS. Eu vou falar aqui sobre um pagamento em dobro já e muitas pessoas nem sabiam disso, já que saiu no Diário Oficial da União e você sabe muito bem, quando sai no Diário Oficial é notícia mais do que confirmada aqui, só que o detalhe é que poucas pessoas sabiam desse pagamento em dobro, que eu vou explicar para vocês já que muitas pessoas vão receber, eu vou explicar que pagamento é esse, quem vai receber, quais serão os valores, afinal tem muitas dúvidas. E além desse pagamento em dobro, das últimas notícias para aposentados que eu vou trazer aqui nessa live de hoje, eu vou trazer aqui as informações importantíssimas sobre as mudanças no cartão de crédito do aposentado e pensionista. Muitas pessoas estão com essa dúvida aí e se não sanar essa dúvida vão acabar piorando o seu problema, se já está na dívida pode ficar ainda pior e quem é que não tem dívida, não é mesmo? E é por isso que eu quero ajudar você falando sobre essas alterações, essas mudanças no cartão de crédito também do aposentado e pensionista, falar sobre as alterações nos empréstimos consignados, então tudo isso e esse benefício em dobro, você vai ficar muito feliz de saber, porque aqui é conhecimento, algo que nunca mais alguém vai tirar de você. Nosso canal é a João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil, o meu nome é João Adolfo de Souza e eu sou especialista em finanças e se você que está aí do outro lado é uma pessoa que gosta de saber de todos os seus direitos e das últimas novidades, para não perder dinheiro por falta de informação, então faz que nem todo mundo já está fazendo e mais de um milhão de pessoas que já estão nesse canal aqui, para você estar também apertando o botão do inscrever-se, ativando o sininho de notificações, você não perde nada do nosso conteúdo que é sempre bem importante. Esse vídeo vai começar agora, então acompanha até o final para você não perder nada dessas últimas novidades. Esse vídeo começa agora. E como hoje aqui o assunto é dinheiro, é pagamento em dobro também, nós temos que falar do cartão de crédito do aposentado, você sabia que tem mudanças, tem alterações importantes no cartão de crédito do aposentado pensionista? Ou melhor dizendo, você sabe quais são os seus direitos como aposentado, como pensionista sobre, principalmente do cartão de crédito? Afinal, muitas pessoas têm dívidas, muitas pessoas querem sair das dívidas. Mas como que você vai sair dessas dívidas se você nem ao mesmo sabe dos seus direitos? Não sabe como que funciona o cartão de crédito? Muitas vezes você sabe que você está nessa dívida, mas não sabe como sair. É isso que eu vou explicar agora já nesse vídeo também, nesse início de vídeo e daqui a pouco nós vamos falar desse pagamento em dobro. Então se você já gostou desse assunto, gostou desse canal aí, vai apertando o botão do like e vai colocando aí no comentário, já que estamos ao vivo sempre aqui no canal, qual é a sua cidade, qual é a sua região. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço para todos vocês, porque eu já estou muito feliz aqui, principalmente, de trazer notícia boa e falar, gente, de assunto importante para você. O cartão de crédito do aposentado, do pensionista, ele é chamado também de RMC. Muitas pessoas não conhecem esse nome que diz reserva de margem do cartão, ou seja, reserva de margem consignável. 5% do seu salário é destinado para o cartão de crédito. Ele tem, sim, dois limites disponíveis e pouca gente sabe disso. Mas como assim dois limites disponíveis? Quem sabe você tenha um limite só que você esteja usando no seu cartão de crédito e o outro você vai ficar muito feliz de ficar sabendo agora um direito que é praticamente escondido do aposentado, do pensionista e a verdadeira vantagem. Nós vamos falar aqui da parte boa do cartão de crédito e da parte ruim. Esse vídeo, ele vai ter um corte depois para você assistir sobre o cartão de crédito, sobre os dois limites do cartão de crédito que nós vamos postar aqui depois também. Olha só, o primeiro limite do cartão de crédito para o aposentado, para o pensionista, que é destinado a empréstimo consignado. Ou seja, esse limite é para você pegar em dinheiro do cartão de crédito, pegar esse dinheiro, ele vai diretamente na mesma conta que você recebe o seu benefício, só que muitas pessoas estão com essa dúvida. Não termina mais essa dívida, essa dívida não tem fim, tem coisa errada no cartão de crédito. Olha que interessante isso. Hoje tem uma regra já específica no ano de 2022, que diz que quando o aposentado contrai uma dívida do cartão de crédito, ela tem que ser encerrada, ela tem que terminar automaticamente, mesmo que você não liquide a sua fatura de forma antecipada, em até 84 vezes. E eu tenho certeza que muitas pessoas estranham que o cartão de crédito não termina nunca, que a pessoa vai pagando, vai pagando e não termina nunca. O que é que tem essa sensação? Comenta aí, você que está aí do Rio de Janeiro, da Bahia, do Rio Grande do Norte, que está aqui também, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal de Santa Maria, os gaúchos aqui, a minha amiga Marli Berenice, que está sempre aqui, membro do canal. Quem é que tem essa sensação que o cartão de crédito não termina nunca? Eu vou explicar, vou dar a saída para você, porque não adianta eu só falar aqui e ser aquele verdadeiro papagaio que só fala. Eu quero trazer essa solução para você, é isso que eu vou trazer agora. Quem é que está com essa sensação que não termina nunca? Escreve eu aqui no comentário. Sabe por que acontece isso? A Zenice Foso foi a primeira já a comentar isso, que tem essa sensação. O pessoal de São Paulo está dizendo aqui que tem essa sensação também. Por quê? Porque o cartão de crédito, muitas das vezes, infelizmente, você é enganado. Quando você faz um empréstimo consignado em uma empresa, uma financeira que não explica muito bem para você como que vai ser contraída essa dívida, você acaba entrando num parcelamento do cartão de crédito, que é em 84 vezes, aproximadamente. Não é uma parcela específica, pois é um crédito rotativo. Então, quem falar para você, ah, tem que ser em 84 vezes, não é exatamente assim. Mas eu quero simplificar aqui para você. Por que isso acontece? Como você sai de tudo isso? Como sair dessa dívida do cartão de crédito? Olha quanta gente. Olha quanta gente está colocando aqui. Eu também, a Tereza Clementino, a Edna, a Adelaine Amaral, a Lúcia, a Tereza. Eu quero mandar um abraço lá para o pessoal do Facebook, que está mandando estrelas também para nós lá, que está com esse problema. Também lá no Facebook, o João Kings mandou 75 estrelas para nós. Muito obrigado, João, por mandar essas estrelas. E como sair, gente? Como que funciona tudo isso? Por que você é enganado no cartão de crédito? Daqui a pouco nós vamos falar da parte do pagamento em dobro, que vai ser muito importante. O que acontece? Muitas das vezes, você já deve ter estranhado que entra um pagamento extra aí na sua folha de pagamento, na sua conta corrente, melhor dizendo, entra um valor 200, 300 reais crédito. E aí, com certeza, é muito bom, né, minha gente? Quando entra algum dinheiro que parece que cai do céu. Mas não se engane não, meu amigo, minha amiga aposentada. E isso acontece, porque muitas vezes é feito uma renovação do seu empréstimo e arremessado do cartão de crédito. E aí que está o pulo do gato. É aí que está a salvação. Porque se você aceitar, cada vez que entra um crédito sem você pedir, aí você vai estar fazendo uma renovação, um refinanciamento do seu cartão de crédito. Só que quando você começar a entender isso, quando começar você ter conhecimento de que isso está acontecendo e você não pode permitir isso, eu vou dizer uma coisa para você, a cobra vai começar a fumar. Porque se entrar um pagamento na sua conta corrente que você não pediu do seu cartão de crédito, além de você não ter que admitir, não ter que aceitar, você pode depois, inclusive, processar o banco. Porque você tem que ter esse direito de reclamar aquilo que você não pediu, porque senão você vai entrar nessa bola de neve que você provavelmente está. Você que colocou ali que estranha isso, que é que estranha que entre alguns pagamentos também, que foi dinheiro que você não pediu. Escreve e eu estranho. Vamos ver quantas pessoas estão estranhando isso para você ver como eu estou falando muita coisa, porque eu estou há 18 anos atrás aqui entendendo muito sobre finanças e trabalhando junto com a aposentada e pensando isso, eu sei o que é que você está passando. Então nessa questão, quando entrar um valor na sua conta, já diz, opa, espera aí, vamos dar uma analisada de onde que veio esse dinheiro. E aí você vai fazer o seguinte, você vai ligar no 0800 do banco, vai pedir uma explicação de onde que caiu esse dinheiro. Só que o que eu vejo muito, e muitas pessoas dizem assim, vou processar o banco, vou ganhar dinheiro. Calma aí, vamos tirando o cavalo da chuva, porque não é bem assim, sabe por quê? Porque muitas pessoas acham que simplesmente é processar o banco, vai ganhar dinheiro do banco que o banco tem um aporte jurídico muito grande, ele tem uma rede de advogados, ele sabe. Só que as pessoas esperam, depois que passou dois, três, quatro anos para fazer uma reclamação e já gastaram o dinheiro. Meu amigo, minha amiga, se você entrou o dinheiro na tua conta, você já gastou esse dinheiro, você aceitou. Como que você vai reclamar lá depois de dois anos e eu recebi esse pagamento e eu não solicitei? Mas se você pegou o dinheiro, você gastou o dinheiro, aí não dá mais para reclamar. Então tem que ficar atento, eu quero abrir os seus olhos, por isso que é importante você estar inscrito nesse canal. Eu quero abrir os seus olhos para a grande verdade que acontece hoje com a maioria dos bancos, que querem enganar você, que você ainda não tem esse conhecimento, eu vou trazer isso para você. Então no cartão de crédito tem que tomar esse cuidado, peça gente, quem não acompanha isso, eu tenho certeza que pode ser enganado, eu vou falar do segundo limite, eu estou falando do limite agora para sacar em dinheiro. Eu vou falar do outro limite aqui que vai ser importante você acompanhar. E sem falar no benefício em dobro, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Esse benefício aí, esse segundo limite, trata-se de um limite especial que todo mundo vai ter direito também. Só que esse primeiro limite que eu acabei de falar agora, que é o limite para tirar dinheiro do cartão de crédito é 3.1 a taxa de juros. Então se você pegar o dinheiro emprestado do cartão de crédito hoje e ainda tem margem disponível no crédito consignado, você está fazendo errado. Primeiro, se caso, que nem diz o outro, o apertado mandar lembrança, se você precisar do dinheiro, primeiro você vai atrás onde é que é mais barato, o crédito consignado normal, que você vai pagar no máximo até 2.1%. Aí depois, se não tem mais saída, ah João, eu estou sem saída. Quem é que está sem saída, gente? Será que tem muita gente que está apertado assim, que está praticamente naquela situação, eu estou sem saída? Coloca aí no comentário quem é que está sem saída, gente, que não tem vergonha de dizer assim, eu estou sem saída. Vamos ver se está feia a coisa aí para o pessoal que está assistindo a nossa live hoje. E é o seguinte, é importante eu relembrar desse segundo limite hoje, que enquanto isso você deve acompanhar o extrato da sua fatura mensal do cartão. Mas como, gente, como é que eu vou acompanhar isso? Porque se você não começar a acompanhar o extrato da sua fatura, se o banco não está mandando para você, você deve solicitar isso. Você deve pedir o extrato da sua fatura para acompanhar todo mês, se a tua dívida está diminuindo, se está acompanhando, se foi feito algum saque, porque se você não acompanhar, você só vai no banco lá para receber o seu salário, e nunca olha nada, você é, infelizmente, uma pessoa desinformada. Eu não quero isso, eu quero ensinar você para você saber. Esse segundo limite, gente, olha quanto a gente está sem saída aí, que não tem vergonha de dizer muito obrigado e parabéns para você dizer, mas agora você tem. Eu quero ser uma saída na sua vida, ensinar você para poder conseguir sair do aperto e ainda ganhar mais dinheiro através das informações. Porque quem assiste os meus vídeos aqui, eu vou dizer uma coisa, humildemente dizendo para você, quem assiste os meus vídeos aqui, nunca mais vai ser passado para trás, nunca mais vai ser enganado, porque tudo, todos os golpes que bancos, que os verdadeiros sem vergonha, que os golpistas fazem, eu vou ensinar você aí, quando der alguma coisa, vai dizer, opa, esse eu não caio mais, porque eu aprendi lá no canal da João Financeira, é a educação financeira que eu estou trazendo para você. É por isso que eu estou muito feliz de ter você aqui. Esse segundo limite que existe no cartão de crédito, aí que vem a parte boa. O cartão de crédito, ele não é só um vilão, ele não é de todo ruim. E você precisa saber disso. Se você tiver informação, se você souber usar bem o cartão de crédito, aí, minha gente, aí a coisa começa a mudar. Por quê? O cartão de crédito, nesse segundo limite, um deles que eu falei é para sacar em dinheiro, o segundo limite é o que você tem em compras. E nessas compras é um pagamento sem juros. Inclusive nisso, eu falo no nosso curso de finanças para aposentados e pensionistas. Eu vou fixar aqui o link, daqui a pouquinho já, o nosso curso que é específico explica tudo isso. E muito mais a fundo ainda. Esse segundo limite você pode fazer compras no mercado, você pode comprar o seu remédio com o limite de compras do cartão de crédito. Só que o grande segredo disso é no outro mês, quando vinha a fatura, você pagar toda ela. A sua fatura. Daqui a pouco eu vou pedir para a produção procurar o link do nosso curso e fixar aqui no primeiro comentário. Aí você, depois, se tiver interesse em saber mais sobre as suas finanças e ganhar ainda mais dinheiro, você vai clicar no link do nosso curso e aí você vai ver que a coisa começa a mudar. Então você tem esse limite disponível de compra. Todo mundo tem. E hoje, para você ter uma ideia, eu vou pegar o valor atualizado aqui para quem ganha um salário. Pode colocar o valor do seu salário que eu já digo quanto que você tem de limite de compras e você não sabia. Porque olha só, hoje, para você ter uma ideia, eu vou falar aqui sobre o limite de compras. Quem ganha um salário mínimo, a gente pode colocar o valor do seu salário aqui. Um salário mínimo, quem ganha, tem um limite de compras aproximadamente de R$580. Isso faz bastante diferença. Às vezes é um remédio que custa R$150 que você vai ter só no outro mês o dinheiro. Você pode utilizar esse limite de compras do cartão de crédito que é gratuito. O cartão de crédito é gratuito para o aposentado e pensionista. Só que no outro mês, quando chega a fatura, se você não pagar toda ela, você vai entrar naquela bola de neve no crédito rotativo do cartão de crédito. Então tem que ter cuidado. Gastou R$150, no outro mês, já paga o R$150 que gastou para não se perder. Só que a maioria das pessoas paga o valor mínimo. E aí vai descontando só um pouquinho. Às vezes até muitas pessoas estranham que sobe os juros e tem coisa errada no cartão. Então você tem que acompanhar a fatura e aí utilizar o limite de compras, que é a verdadeira vantagem do aposentado e pensionista. E hoje, só para você ter uma ideia, o limite disponível para quem recebe um salário mínimo, um salário mínimo para tirar em dinheiro no cartão de crédito, para pegar o dinheiro que vai para a sua conta, tem em torno de um salário mínimo, tem R$1.166 para tirar empréstimo consignado do cartão. Cuidado, eu não estou dizendo que ninguém tem que pegar o dinheiro, eu estou dizendo quanto você tem disponível. E aí, as pessoas que têm um salário mínimo, têm disponível para contrato novo R$15.900 aproximadamente, para tirar em dinheiro um salário, quem tem um salário mínimo tira R$15.900 para empréstimo consignado normal, mais R$1.100 que dá mais ou menos do cartão de crédito. Então tem um bom limite, tem mais de R$17.000 para quem é aposentado, para quem é pensionista, para o BPC Loso. Eu vou colocar depois, inclusive, o nosso telefone de contato aqui. Na sequência, nós já vamos falar sobre o pagamento em dobro. O nosso telefone de contato, ah, João, eu estou precisando do empréstimo consignado. Eu preciso rápido e eu quero ter o acesso à empresa João Financeiro, para mim não ser passado para trás, para mim ter essas informações sobre o meu empréstimo consignado. E esse telefone aqui, é o 543-324-3284. Você tem acesso à empresa da João Financeiro, que é a melhor empresa de crédito consignado do Brasil. Nós temos esse diferencial, porque todas as pessoas são treinadas para receber as melhores propostas, os melhores bancos todos os dias. E aí sobra mais dinheiro no seu bolso, sobra mais dinheiro para você. Em poucas horas o dinheiro cai na sua conta. E não é à toa que a João Financeiro é considerada uma das melhores do Brasil, porque nunca teve uma reclamação no Reclame Aqui. E você quer saber bem de uma empresa? Pesquisa lá no Reclame Aqui, eu vejo que muitas pessoas já foram enganadas e não querem mais serem enganadas, com certeza. E agora a gente vai falar sobre o benefício em dobro, já que saiu no Diário Oficial. Muita gente está perguntando sobre isso. Ah, João, é o 14º salário, eu não estou sabendo de nada que saiu no Diário Oficial. Calma aí que eu vou explicar para você, não façam confusão aqui. Eu vou mostrar o Diário Oficial da União para a tela e vou colocar todos os valores de pagamento para vocês ficarem sabendo de tudo e ficarem muito tranquilos, muito tranquilas sobre esse pagamento. Inclusive, está aqui no Diário Oficial, no artigo 4º, né? Para os beneficiários, ou seja, para os benefícios concedidos após o mês de maio de 2022, o pagamento em dobro anual será efetuado em parcela única, juntamente com a mensalidade da competência de novembro de 2022. Então, você viu aqui, eu vou explicar ainda melhor sobre isso. Está no Diário Oficial, é um documento oficial, e isso aqui a gente se refere à parcela do 13º salário. Quem se aposentou, quem começou a receber o seu benefício depois de maio de 2022, vai receber já o pagamento em dobro, que é chamado aí de 13º salário também, efetuado em parcela única. Então, o valor não vai ser pago em duas parcelas, vai ser uma parcela única, e juntamente com a mensalidade em novembro de 2022. Isso se refere ao pagamento do 13º salário. João, mas isso aí impede, sai fora, então, do 14º salário, nós não vamos receber. Calma aí, muita atenção nessa hora. A gente sabe que no Diário Oficial está já confirmado o pagamento do 13º salário, tem gente recebendo, e agora a gente chegou na CCJ com o 14º salário. Eu já recebi informações novas aqui para trazer para você o relator deixou pronto já esse relatório, que é o Ricardo Silva, colocou aí já as alterações técnicas no parecer do 14º salário. João, a gente vai receber o 14º, vai mudar os valores do 14º salário, eu preciso explanar muito bem isso com você também. A gente tem essa expectativa já de pagamento do 14º salário, está todo mundo anunciado para receber, e claro, que eu também gostaria de receber, mas quem vai ser beneficiado? É só o aposentado, o pensionista, o auxílio doença, o auxílio acidente e o auxílio reclusão. Infelizmente, nessa questão aí de 14º salário, está fora o BPC Loas, isso está fora. O valor, gente, é importante que você saiba que a gente pode ter uma alteração ainda nos próximos dias do 14º salário, porque a gente sabe que quem precisa pautar, colocar em votação agora o 14º salário é o Arthur Maia, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Ele já conversou aí com vários deputados e quer saber como é que a gente vai tirar esse dinheiro para pagar o 14º salário, vai ser um ano, vai ser dois anos, e a gente sabe que está dois salários mínimos, mas aquela tática de negociação sempre existiu, já não foi colocado um salário mínimo para não chegar em meio salário lá. Então, esses dois salários, eles podem ser reduzidos agora já, nos próximos dias, uma alteração para um salário mínimo do 14º salário. e você sabe que hoje ele está limitado até dois salários mínimos, então quem recebe acima disso vai receber limitado até dois salários mínimos e essa alteração nos próximos dias pode acontecer e é por isso que eu queria que você me ajudasse aqui a lutar por esse benefício. Ainda não está garantido o 14º salário, mas nós vamos lutar juntos para que isso aconteça. Eu não vou desistir, vou à Brasília quantas vezes for necessário, porque eu sei que você precisa, eu sei que a sua família precisa. É viável, é possível, é constitucional e é por isso que eu vou lutar por isso junto com você pelo 14º salário. Aprovando na CCJ, vai para o Senado Federal e aí nós vamos ver com quantos paus se faz uma canoa. Bolsonaro, na sua opinião, vai dar o 14º ou vai vetar? Escreve aqui, ele vai dar o 14º ou vai vetar? Vamos ver como é que está a opinião das pessoas. Eu quero que Deus entre na sua casa, abençoe você e a sua família e eu vou ver você aqui nos próximos vídeos lutando por esse benefício tão importante para todos. Eu vou deixar uma série de vídeos para você continuar assistindo aqui no canal e eu estou junto de coração com você. Muito obrigado! Música 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 Abertura